Mas a gente não pode culpar nossos pais porque quando você percebe a educação que eles tiveram, o que eles fizeram para nós simplesmente foi algo extraordinário. Tenho certeza que meu pai e a minha mãe fizeram o melhor que eles podiam fazer por mim naquele momento. Eu uni dois ecossistemas, marketing e tecnologia. Isso foi em 96 e em 97 explodiu a internet e a internet é a união de dois ecossistemas, marketing e tecnologia. Você sempre vai criar um ponto de fusão, algo absolutamente novo. E quando você tem esse algo novo aliado ao seu talento, à sua biologia, você simplesmente é único. E quem é único não tem competição por preço, porque você faz o preço e as pessoas pagam o quanto você vale. E aí E aí E aí E aí E aí